Olá, boa noite. Aqui é o vereador Paulinho Sestren. Estamos, como de praxe, fazendo a revisão, o resumo, na verdade, de como foi a sessão ordinária deste dia 24 de setembro de 2019. Para você que, às vezes, não tem oportunidade de acompanhar a sessão toda, está na correria do dia a dia, eu faço um resumo aqui de três, quatro minutos para você saber o que aconteceu nessa sessão. Então, nós tivemos alguns projetos aprovados, foram quatro projetos, na verdade. O primeiro, em primeira, em discussão e votação única, o projeto que alterava o número de vagas de cargo médico regulador no quadro permanente pessoal do plano de cargos e carreiras do município. Então, foi um projeto aprovado por todas as comissões e foi aprovado aqui também. Também tivemos, em discussão e votação única, um projeto do gabinete do prefeito, na verdade, não era nem um projeto, era uma solicitação, um ofício, solicitando a prorrogação no prazo para encaminhar a resposta e pedir informação de vereador. Então, a gente também aprovou, que é um pedido de informação bem extenso. Também foi aprovado, em discussão e votação única, o projeto que revogava a Lei nº 2.335, de 2005, que autorizou o Poder Executivo a realizar a Operação Urbana Consorciada de Imóvel Público Municipal. Esse, inclusive, aqui em frente ao Poder Legislativo. E também, em segunda, em discussão e votação, o projeto de lei que deu origem executiva, que alterava o projeto nº 4.097, 16 de novembro de 2017. E dispõe sobre o Programa de Residência Médica Uniprofissional e Multiprofissional na área da saúde. Até os profissionais da saúde acompanharam aqui a sessão também. Tivemos vários requerimentos aprovados também. Vou citar aqui, e tivemos algumas moções também, citar aqui a moção 82, de 2019, do professor Éder, que foi eleito no IFC. Fizemos uma moção ao professor. Também uma moção aos policiais Ginter e Guilherme Cedrez, pela Corrida de Aventuras. Foram campeões estaduais já. Não tem mais como ser alcançados pelos concorrentes. Fizemos alguns pedidos de informação também. Um do Samaio voltado à questão da manutenção dos veículos. A gente quer saber algumas coisas lá. Da duplicação da Antônio... Da duplicação da Ivo Silveira, no bairro Volta Grande. E também sobre a pavimentação da Rua da Fazenda, porque está parada há tanto tempo, o problema é a situação do gás. Enfim, fizemos essas cobranças hoje. Vamos esperar o retorno do Poder Executivo. Também tivemos algumas indicações, que foram indicações no bairro Dom Joaquim, Volta Grande, Steffen, Centro, Limeira, Batês. Estivemos lá no fim de semana. Fomos muito bem recebidos lá pela comunidade do viradouro no bairro. Foi uma manhã lá bem produtiva. Escutamos muitas coisas da comunidade. Levamos algumas demandas e vamos atrás de outras. Então esse... Ah, usei o meu pronunciamento hoje dos 10 minutos para falar um pouquinho sobre uma emenda bem satisfatória de R$ 100 mil que veio do deputado federal Hélio Costa, o deputado mais votado do Estado de Santa Catarina, a qual ele nem fez campanha em Brusque, nem veio em Brusque, mas mandou R$ 100 mil para a nossa cidade. Esse é o trabalho do deputado. Fiquei bem satisfeito quando eu subi dessa notícia. E também o pronunciamento, eu falei dos parquinhos e das ateis da nossa cidade. Em função do desgaste que está, já é um problema recorrente da nossa cidade, como eles estão enferrujados, quebrados, sem manutenção. Então a gente sugeriu que é melhor que retirem para a população não se machucar. Mostrei até um vídeo, inclusive, que eu vou publicar depois nas redes sociais, do nosso pronunciamento, que caiu o ferro na cabeça da criança, enquanto o pai estava fazendo atividade. E também outras situações, o morador relatando a situação que estava ao parque, a ATI, lá na Águas Claras, na Rua Santa Cruz, lá perto da Fama. Enfim, a gente solicitou que seja feita uma revisão geral, retire o que não dá para utilizar, e depois possa ser reposto para a população como forma de prevenção, lazer e também de saúde. Então esse foi mais um resumo do vereador Paulinho Sestren nessa sessão ordinária do dia 29. Me acompanhe nas redes sociais, que vocês terão mais detalhes, ou a própria site da Câmara de Vereadores também, que tem a sessão na íntegra, a qual você pode acompanhar. Um forte abraço, uma boa semana a você.